A democracia obviamente está em perigo, obviamente, e isso vê-se olhando à volta, vê-se com os Trumps desta vida, com os Bolsonaro, com o Boris agora em Londres, estas coisas não são coisas que vão acontecer, estas coisas são coisas que estão a acontecer neste momento, que estão a acontecer neste momento e estão a afetar pessoas neste momento, não nos estão a afetar a nós, aqui em Portugal, por enquanto, porque já há André Venturas, já há reuniões de extrema-direita e partidos de extrema-direita, portanto, não está a acontecer ainda, mas está tudo reunido para que possa vir a acontecer, portanto, obviamente que a democracia está em perigo e a democracia nunca deve ser tomada como certa, porque é sempre necessário indo fazer coisas para manter a democracia, que para mim é, obviamente, a única forma possível de viver em sociedade. E em relação aos partidos políticos, acho que, sem dúvida, eles agora já estão a abrir os olhos para o digital e já começam a ter alguma presença, até porque, se calhar, mais do que arranjar votos de pessoal mais velho, que está muito ligado a um partido, que vota naquele partido, se calhar ele votou a vida toda naquele partido, o pessoal mais novo não está tanto ligado à política, portanto, vai nadando ali um bocado entre as coisas que estes defendem, a forma como defendem, aquilo que querem transmitir. Portanto, obviamente que os partidos tiveram que se ligar ao digital, nem que seja pelo simples facto de querem votos. Agora, mais importante que isso, acho que, sem dúvida, como nós vivemos numa democracia, nós vivemos, a política é central na nossa vida, só que, ao longo do tempo, a política foi sendo mostrada, acho eu, os jovens hoje em dia veem a política como uma coisa que é uma seca, que não percebem, e está longe, está longe desta massa que são os jovens. Não está longe de mim, porque eu, se calhar, estudei numa faculdade onde a política está muito presente, mas eu sei que sou uma exceção, porque eu tenho uma irmã mais nova, eu tenho primos, e eles não se interessarem, às vezes até se interessam, só que não lhes chega, a política não lhes chega, a política lá está, são coisas muito de televisão, de jornal em papel, é uma coisa demasiado séria para os jovens, e não é, a política é uma coisa simples até, os políticos é que não são simples, mas a política é simples, e compreender a política também não é difícil. É fácil perceberes porque é que um partido é de direita e o que é que um partido de direita defende, e é fácil perceber porque é que um partido é de esquerda e o que é que um partido de esquerda defende. Agora, e é sem dúvida urgente que as pessoas votem. Quer dizer, como é que nós, nós estamos num país com uma população envelhecida, mas como é que há uma quantidade tão gritante de pessoas que não votam? Eu, eu, nas últimas eleições que foram as europeias, chorei à frente de algumas pessoas, porque elas me disseram que não iam votar, e eu comecei a chorar, porque eu tenho que ser um grupo de pessoas que morreram e deram a vida para que nós pudéssemos votar, e para além de ser um direito, também tem que ser visto como um dever, e depois irrita-me porque, pronto, toda a gente fala mal da política, não é? Dos políticos, este faz aquilo, este faz aquilo, está tudo mal, está tudo errado, e há muitas coisas que estão erradas, de certeza. Mas é assim, a partir do momento em que não se vota, o que é que se fez para mudar? A única forma de nós conseguirmos mudar uma coisa que achamos que está mal é votando, e a partir do momento em que tu não votas e decides não votar, estás a tomar uma decisão imparcial em relação àquele tema, estás a querer ficar conformado com aquilo que está a acontecer à tua frente. E, atualmente, com a ascensão de ideais fascistas à volta, é urgente nós votarmos e levantarmos e irmos impedir que isso aconteça. Portanto, acho que, para os partidos, sejam eles de direita ou de esquerda, é urgente conseguirem transmitir aos jovens, e não só, mas principalmente aos jovens, que são, sem dúvida, o futuro, não é? Que votar é a única solução, não é? Por exemplo, e depois, há vários problemas relacionados com isto. Nós somos uma geração que está sempre a andar de um lado para o outro. Nós viajamos imenso, nunca estamos muito tempo parados num sítio, e eu, ainda ninguém se lembrou de criar uma forma de votar online. Eu tenho a certeza absoluta que os votos iriam... Ok, que se calhar continuávamos a ter uma abstenção muito grande, mas tenho a certeza que iriam diminuir. Tenho a certeza absoluta. Tão simples quanto... É simples porque é uma coisa que é fácil, é acessível estar ali, é ir votar à net, como vais a um vídeo no YouTube. Porque hoje em dia, ir votar, infelizmente, ainda tem algumas implicações. Tens que ir ao sítio onde estás registado, não é? Por exemplo, se eu trabalhasse no Porto, eu tinha que me deslocar aqui até o sítio onde estou registada. E embora, ok, eu sei que há algumas facilidades, por exemplo, acho que se eu estiver a trabalhar no Porto ou estiver a residir fora da minha zona onde estou registada, posso votar antes. E só que... Temos que partir do pressuposto que as pessoas não vão ter esse interesse, porque não têm. E partindo desse pressuposto, temos que tentar arranjar o maior número de estratégias possíveis para que levem as pessoas a votar. Porque as pessoas que fizeram o 25 de Abril estão a morrer. Essas pessoas são... O 25 de Abril foi em 1964, não é? Não foi, tipo, há 20 anos atrás, ou... Sim. Sim. Pronto. Mas essas pessoas, as pessoas que fizeram o 25 de Abril, não eram pessoas nascidas nessa altura, não eram pessoas mais velhas. Portanto, são pessoas que atualmente já não estão presentes na nossa vida ou na vida dos jovens. Portanto, história só se ensina em humanidades. As pessoas de ciências, de economia ainda temos, mas de ciências, das artes e assim, não têm história. Tipo, há uma grande porção dos jovens que não têm história, que ainda há disciplina onde tu ensinas mais política. Portanto, se há tantas coisas que contribuem para este afastamento, as pessoas vão se esquecer como é viver numa sociedade ou não existe liberdade, porque já tomam isso com um dado adquirido. E não aprendem a questionar e não pensam que se calhar houve pessoas que tiveram que ser torturadas. Eu acho que não se tem mesmo uma noção. Eu senti-se com a minha geração e com a geração mais nova que eu, que como nós não passámos por isso, e como se calhar os nossos pais não passaram diretamente com isso, só há alguns dos nossos avós é que passaram diretamente por isso, e se calhar alguns deles já nem sequer estão vivos, são coisas que lentamente se estão a perder. Ou seja, como eu já não conheço a história do meu avô que foi torturado porque deu a mão a uma mulher na rua, ou deu a mão a um homem, que ainda era mais impossível na altura, eu acho que isso já não é possível de acontecer. E acho que é uma realidade tão longínqua que já nem sequer é possível, porque tomo como adquirida a liberdade, a dispersão e de pensamento, tudo, porque antes do 25 de Abril nós até podíamos estar bem financeiramente, que há muitas pessoas que se defendem dessa forma, mas a que custo? Eu não podia, tudo aquilo que eu sou hoje eu não podia ser no 25 de Abril, eu não podia ter um Instagram onde dava a minha opinião, eu não podia ter um Twitter onde dava a minha opinião, eu não podia fazer uma tatuagem que tivesse em algum momento relacionado com ideais que eu defendo, tipo liberdade, feminismo, eu não podia ouvir provavelmente muito toda a música que eu ouço, portanto, a realidade que eu conheço não existia, e se isso já existiu antes, acho que é fundamental passar aos jovens que essa realidade existiu e que pode existir ainda e que já está a existir noutros sítios. O Bolsonaro agora impediu e estava a censurar uma série de conteúdos LGBT, portanto, não são coisas que estão assim tão longe, são coisas que estão a acontecer aqui ao mesmo lado. As pessoas no Reino Unido estão a achar que têm que voltar para Portugal, apesar de estarem lá há 20 anos. Eu tenho uma prima que está a viver lá, que me disse de género, olha, se calhar melhor vi-as visitar-me agora, porque não sei até que ponto é que eu vou ficar aqui. Como é que é possível? Como é que é possível? Quer dizer, eu percebo como é que é possível. É por isto, é porque as pessoas tomaram como garantidas. Ainda hoje, eu falo com amigos meus e pessoal mais novo e assim, e eles dizem-me, ah, fascismo, achas que isso vai voltar a haver? Nunca, 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 não vai existir. E eu, hum, não há Andrés Ventura, não há tipo, se ele existe, há uma quantidade de pessoas com o mesmo pensamento que ele que o vai seguir. Tenho certeza absoluta. Mas tu discutas política com os teus amigos ou tens só dois amigos que são mesmo aqueles que são... Eu discuto com os Enfagolado. Com outras pessoas não discuto muito. Ou por muito que eu tento discutir, depois há esse desinteresse. Acho que há um desinteresse geral dos jovens pela política. Mas não acho que a culpa seja dos jovens em relação a esse desinteresse. Acho que os jovens são desinteressados porque a política nem sequer lhes chega perto. Um grupo de jovens do meu curso, que não foram do meu ano, são mais novos, agora criaram um Instagram, uma página de Instagram que se chama Politicamente Falando. E eles criaram essa página só com o intuito de explicar coisas básicas do género. A história deste partido, a história deste partido, está a haver este debate, foi isto que foi defendido, esta medida significa isto. Isto é uma coisa que não deve ser feita pelos jovens. É uma coisa que deve ser lecionada, ou explicada, ou informada, até por meios de comunicação. Nós no SEMEC tentámos fazer uma... O Rubén, até o meu colega, que fez um trabalho muito intenso, só sobre as legislativas, onde nós só falávamos sobre as coisas mais básicas. Porque aquilo que para uma pessoa mais velha pode ser tomado como garantido, para uma pessoa mais nova não é. Uma pessoa mais nova... Isto para mim até parece quase impossível, porque eu me interesso para isso, mas eu há uns meses atrás tive que explicar, numa prima minha, porque é que este partido era de esquerda e porque é que era de direita. E porque é que se chamava partido de esquerda aos partidos de esquerda e partidos de direita aos partidos de direita, que tinha a ver com a forma como estavam posicionados no Parlamento. Quer dizer, são coisas que toda a gente devia saber. Queira exercer política ou não. Porque aquelas aulas de produção cívica, que eram só para justificar faltas e mandar recados ao DT, deviam ter sido para isto, deviam ter sido para formar cidadãos interessados e que são ativos civicamente, nem tem que ser politicamente. Tu não tens que estar ligado a um partido e defender um partido. Tu tens que ir votar, saber no que é que estás a votar e saber minimamente o que é que alguns partidos defendem para poderes votar. Porque se tu não sabes, também vais votar no quê? Muitas pessoas depois também me dizem isso. Tipo, ok, eu quero votar e vou votar. É importante, já percebi que houve pessoas que morreram para eu votar, vou votar. Mas vou votar em quem? Eu não conheço nada, não conheço este partido, não conheço aquele, não sei o que é que ele defende. Os debates são horas gigantes em que eu não percebo nada do que eles discutem. Portanto, eu acho que já se assumiu que a política não é uma coisa de jovens. E como não é uma coisa de jovens, não se fala de política para jovens.